Eita, bora, bora, corredinha, atrás do hotel, bandinha Juju, vamos lá, pessoal, vamos lá, 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 sabadinha, corredinha, sol, ilumina, ótimo, é sabado, domingo aqui na sua casa, Juju, mamãe tá de pijamão aqui, ela não gosta muito que filme ela não, mas como você tá aqui dentro, não tem problema filmar ela assim, então ela continua linda do jeito que tá, e aí mamãe, tá tudo bem? Tô ótimo, mais ou menos. Por quê? Não tá assim. Você tá com azia? Sim. Mas você acha que azia é de comida ou alguma coisa não sei o que? Pode dar graças. É? É. Dá frequente, todo dia. Então, mas não é só tomar, comer prazo, não pode tomar, não? Mas tem outro remédio ali no doutor. Deixa eu ver, levanta aí. Olha aí. Olha aí. Oi, Juju. Oi, Juju. Oi, Juju. Oi, Juju. Olha lá. Como sempre, claro. Oi, Juju. Oi, Juju. Oi, Juju. Juju. O que eu vou pegar? O nosso secador, Juju. O famoso secador de cabelo. O famoso secador de cabelo. Mas não vou ser com as estopas assim não, mas vou lá pegar. Aí, quando você vou pegar pra luz, quando você não tem nada, você pega o secador de sua mulher pra acender a churrasqueira, ó. Vai fazer barulho aí, mas, Juju, se um dia vai ter secador, eu acho. Eu vou usar isso pra acender as facetas. Vai ver que não tem erro. Vamos lá? Vamos lá. Vem aqui muda. Isso é só. Você viu as percebeu es? Ah, aqui é boa. Então é isso, mais um sábado A gente aqui finalizando Juju, vinhozinho Esse é o vinhozinho da mamãe sem álcool Que eu trouxe de São Paulo Não é tão bom, né mamãe? Não é dar, né? Com a vigésima garrafa É um vinho desalcoolizado Que eu trouxe lá de São Paulo Aqui meu vinhozinho lá Foguinho aceso Tamo junto Valeu, sábado Até amanhã